Seja bem-vindos galera Andei seguindo seu olhar Em cada ruim que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Segura só que eu venho pra cima Preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo que eu não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Toda noite ao faz de conta Que você está aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou Coração me avisou Que a saudade tá demais Amanhã eu vou atrás Quero ter você comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tchau 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 Tchau